Acordo aqueles momentos que tu me abraçavas a mim Te encostavas-te no meu peito e dizias-o tão feliz Só que os dias foram passando e vi que algo se passava Te disse para falares comigo, se não me queres não me escondes nada Podes escrever o que estou dizendo Meu coração falou Tu brincaste com o meu amor Nunca te vou perdoar Chores o que tu chorares O que tu chorares Eu quero mais amor, eu quero mais amor, mais do que a minha vida.